Joga a mão pra cima todo mundo Forró voz Colômbia 1, 2, 3 Forró voz Agora no volume 6 É isso aí Roger Para meu passeio Vamos embora E bem curte meu reggaeton Nessa lapada de som Que estremece o paladão Eu vou te dar muita pressão E bem curte meu reggaeton Nessa lapada de som Que estremece o paladão Eu vou te dar muita pressão Gata sarada Se você me mata Tô limpo na pista Tô solto na bala Norte vacilonga Copa no papai Seu jeito me fascina Gata você é demais E bem curte meu reggaeton Nessa lapada de som Que estremece o paladão Eu vou te dar muita pressão E bem curte meu reggaeton E bem curte meu reggaeton Nessa lapada de som Que estremece o paladão Eu vou te dar muita pressão Gata sarada Vai descendo até o chão Gata sarada Se entregar no batidão Que pegada bruta Gata que você tem Me beija, me abraça E me chama de seu bem E bem curte meu reggaeton Nessa lapada de som Que estremece o paladão Eu vou te dar muita pressão E bem curte meu reggaeton Nessa lapada de som Que estremece o paladão Eu vou te dar muita pressão E bem curte meu reggaeton Nessa lapada de som Que estremece o paladão Eu vou te dar muita pressão E bem curte meu reggaeton E bem curte meu reggaeton Nessa lapada de som Que estremece o paladão Eu vou te dar muita pressão Gata sarada Vai descendo até o chão Gata sarada Se entregar no batidão Que pegada bruta Gata que você tem Me beija, me abraça E me chama de seu bem E bem curte meu reggaeton Nessa lapada de som Que estremece o paladão Que estremece o paladão Eu vou te dar muita pressão E bem curte meu reggaeton Nessa lapada de som Que estremece o paladão Eu vou te dar muita pressão Meu reggaeton Não confunda não É forro rapaz É forro rapaz Agora no volume 6 Uma nova história meu brother Seu barra ronibão Me curte meu reggaeton Tchau Tchau Tchau